Olá, meu nome é Felipe. E o meu é Guilherme. Fazemos parte do grupo de alunos da EMF Lourenço Filho, que fica no bairro de Jacenã, na cidade de São Paulo. Eu e meus colegas e a professora fizemos uma pesquisa sobre sustentabilidade para o projeto da escola. E nestas pesquisas nós assistimos ao vídeo. A história das coisas. Diana e Leonardo, uma mulher americana que pesquisou como as coisas chegaram até nós. Então, nosso grupo decidiu que seria uma boa ideia fazer a versão para crianças e adolescentes. Já que descobrimos que o consumo de coisas por nós é muito grande, nós começamos pensando em como as coisas são retiradas da natureza e na destruição que isso causa no nosso meio ambiente. Só temos um mundo. Não podemos continuar consumindo, senão ele acaba. Para rabiscarmos uma folha de papel, por exemplo, milhões de árvores são cortadas, rios poluídos e ar contaminado. E os nossos brinquedos? Vocês sabiam que a maioria deles são atualmente fabricados na China? Isso mesmo, do outro lado do mundo. Resolvemos pesquisar como esses produtos chegam aqui. E sabe o que descobrimos? Que eles vêm de navio ou de avião. Então, pensamos como um brinquedo sai da China, vem para o Brasil de avião ou navio e podemos comprar por baixos preços. E a descoberta que fizemos foi triste. Para que os preços fiquem baixos, os fabricantes dos brinquedos e de muitos outros produtos que temos usam mão de obra barata. Isso significa pagar pouco para as pessoas que trabalham em suas fábricas. E algumas dessas pessoas são crianças, isso mesmo, crianças como eu e você. Apesar de muitas pessoas saberem disso, não param de comprar. Sabem por quê? O tempo todo, os meios de comunicação, a TV, a rádio e hoje em dia a internet, nos dizem que devemos comprar coisas. Observe esse comercial. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom, compre batom. O chocolate da garoto que não... Viu só o que eu disse? Quanto tempo por dia você passa na frente da televisão? Pesquisas mostram que a média de tempo na frente da TV das crianças brasileiras é de quatro horas. Na frente do computador, de duas horas. E se pensarmos que o dia tem 24 horas, que nove delas passamos dormindo, e cinco delas na escola, sobrariam dez horas. Dez horas livres. E mais da metade delas são gastas vendo TV ou usando o computador. Não acha que é tempo demais? Durante nossas pesquisas e conversões na escola, a gente entendeu que muitas crianças e jovens sentem vontade de ter as coisas por causa que vêm na TV. E no computador. Mas também porque querem ser igual aos outros. Já repararam como a moda muda todo o tempo? Um tênis que está na moda este ano, provavelmente não será mais legal ano que vem. E os celulares? Há 40 anos atrás, ele não existia. Há 20 anos atrás, quase ninguém tinha um. Hoje em dia, temos celulares feitos especialmente para crianças. E quem não tem um, é ultrapassado. A mídia? Vai fazer com que a gente pense assim. Mas essa mesma mídia não mostra os problemas que o consumo infantil exagerado está provocando em nossas crianças e adolescentes. Obesidade infantil. Alcoolismo em adolescentes. Erotização da infância. Criminalidade infantil. Outro imenso problema que descobrimos que existe com as coisas é que quando não são mais utilizadas, vão para o lixo. A quantidade de lixo que produzimos é muito grande. Além disso, mandamos a maior parte do lixo de nosso país para o lixão. A cidade em que eu moro, São Paulo, terceiriza a coleta de lixo. E quase não existe coleta de seletiva por aqui. Nosso lixo é enterrado, poluindo sols e águas. Ou queimado, poluindo nosso ar. Além disso, produzimos diferentes tipos de lixo. Tem o lixo comum, que sai das nossas casas, e o lixo industrial, que vem das fábricas e indústrias. O lixo eletrônico, o lixo hospitalar, esses lixos só com resíduos que fazem mal à natureza e à nossa saúde também. Você sabia que algumas pessoas moram e vivem de lixo? Isso mesmo. Imagina o risco que elas correm expostas a esses resíduos que o lixo produz. Mas não descobrimos apenas problemas, ainda há soluções. Uma delas é a reciclagem. Reciclagem é um processo que reaproveitamos materiais para produzirmos novos. Para que a reciclagem dê certo, algumas medidas devem ser tomadas. Separação do lixo de acordo com a sua composição. Coleta seletiva. Outras coisas que temos de fazer é reeducar as pessoas. Para que elas entendam que lixo tem lugar certo. E seu papelzinho de bala jogado na rua pode causar uma exigência. Além disso, precisamos entender desde pequenos que o consumo exagerado é ruim e prejudica a todos nós. O planeta Terra é nosso e não de um país, um estado ou uma pessoa. Quando ele sofre, todos nós sofremos. Por isso que juntos temos de cuidar dele. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?